Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação aqui do Top Farmers, dessa vez com o professor Marcos Fava Neves, para conversar um pouquinho o que a gente pode esperar daqui para frente, como é que pode ser o cenário para o Brasil e para o agro. Professor, você comentou ali na sua palestra bastante sobre esses temas, existe um cenário, um espaço para o Brasil crescer bastante no agronegócio e aproveitar essa situação daqui para frente. Acho que como nunca teve aberto para o Brasil, continuar, talvez não nesse ritmo que nós aumentamos 13 milhões de hectares em 4 anos de grãos, que é um desempenho fantástico, mas quando você olha a perspectiva de demanda mundial de grãos, de carne, de energias renováveis, o Brasil tem um cenário muito construtivo para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Nossa preocupação maior um pouquinho é isso, próximo ano, com a mudança de governo, se algumas medidas podem ser tomadas para atrapalhar essa performance, mas que ela está dada para a nossa sociedade, ou seja, para os clientes, eles querem, é só a gente não capotar aqui dentro, né? Pensando primeiro nesse cenário interno com a mudança do governo, a gente tem visto bastante incerteza, bastante medo até dos produtores, de repente pensando em segurar investimentos, repensar atividades. O que o senhor acha que pode ser o cenário em 2023 aqui no Brasil? Eu acho que o governo que ganhou, primeiro tem que entender que a vitória foi por uma margem muito estreita e que a vitória não representa uma maioria do Brasil. Se você olhar os números, a gente sabe que é 30, 35%, então tem que entender que tem que governar para todos. e evitar retrocessos que impeçam a contínua capacidade de geração de renda do agronegócio brasileiro, porque sem geração de renda a gente não consegue ter distribuição sustentável de renda, que é algo que todo mundo quer, políticas de inclusão de pessoas, melhoria do emprego, melhoria das condições, mas tem que ter caixa. Então não pode atrapalhar a geração de caixa do agronegócio e atrapalhar na forma de dificultar licenciamento ambiental, dificultar investimentos, de tentar mexer com qualquer política tributária que possa diminuir a nossa competitividade, a questão de invasão de áreas produtivas e outras. acho que esse ponto todo, o novo governo tem que entender e trazer o agro para junto, porque nós somos brasileiros, a gente quer o melhor para o Brasil, inclusive torcendo pelo sucesso do novo governo. Então é assim, outro ponto, não separar a agricultura brasileira, ela é uma só, você não tem agricultura familiar e agronegócio, no conceito não existe essa diferença, manter a coesão, manter o trabalho para que a gente possa efetivamente galgar essa posição que está aberta ao Brasil de ser fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Qualquer medida que venha para dificultar esse crescimento, ela é uma medida que no fundo acaba sendo antissocial e anti-emprego. Esse crescimento do agro no Brasil passa por alguns pilares como sistemas regenerativos, produtivos, energias renováveis, tudo isso vai ser bastante importante também. Sem dúvida nenhuma, porque a agricultura brasileira, ela já é uma das agriculturas com maior índice de sustentabilidade do planeta, quando você considera energias renováveis, eletricidade, preservação de áreas, código florestal. O que nós temos agora de uma agenda imensa pela frente é integrar os sistemas produtivos para uma agricultura 6.0, que seja também a que mais utiliza fontes renováveis para produzir os seus produtos. Então, integração de etanol de milho com usina de cana, com confinamento, lavoura pecuária floresta, biológicos, bioinsumos, a substituição de produtos mais tóxicos por moléculas mais novas. Enfim, nós temos toda uma pauta aberta aí para a agricultura brasileira, continuar avançando de forma muito grande e ter, com a ajuda do novo governo, a chancela ou carimbo ambiental. É a comida mais verde do planeta, é a energia renovável e é tudo isso daí. Não há outro país com essa chance no planeta que não o Brasil. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade agora, o novo governo entender isso, trazer o agro para junto, escolher um ministro da agricultura que seja aglutinador no setor e surfar essa possibilidade que o mercado nos dá. E a COP, recentemente terminada lá no Egito, mostra o que o mundo quer em termos de produção. E, mais uma vez, eu não vejo outra plataforma no planeta que não o Brasil para entregar isso que o planeta pede. Professor, esse crescimento vem vindo dos últimos anos. A soja, a gente já tem ali exportações consolidadas, milho crescendo esse ano sendo destaque, que é o godão também ganhando importância. Há esse espaço para manter esse crescimento. Além disso, um espaço enorme na fruticultura, na horticultura. Quando você olha os principais produtos que os Estados Unidos vão importar nos próximos 10 anos, a importação vai crescer 100 bilhões de dólares, principalmente de hortícolas, de frutas. Então, aproveitar esse sucesso que nós temos nas commodities, trabalhar os outros produtos, o trigo, os produtos lácteos também, para tentar reverter o quadro e colocar cada vez mais produtos com origem, queijo canastra, todo esse tipo de coisa que nós estamos desenvolvendo. Cafés especiais, essa agenda do valor agregado, do produto embalado, está só começando. Então, nós temos agora, com as mídias sociais, os marketplaces, as possibilidades nessa área aumentaram muito. Então, além do que a gente já falou aqui, nós temos bilhões dos produtos finais, onde o mercado mundial espera pela nossa maior presença. Então, eu estou muito otimista com os próximos anos, é só a gente não tropeçar na nossa própria perna. Esse, o professor Marcos Favaneves, conversando com a gente, para mostrar um pouquinho esses caminhos e o cenário positivo que pode haver pela frente para o Brasil e para o agronegócio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programação para você. Continue ligado.